Pessoal, bora pra mais um vídeo aqui no canal e pra quem tem dúvida, Erika, você só faz tapete oval? Trouxe aqui um modelo retangular super econômico. Gente, primeiro tá pronto, errei desde o primeiro. Eu vou mostrar pra vocês aqui onde está o erro e vocês digam pra mim se vocês gostaram mais ele assim, errado ou modelinho original. Tem vídeo aula, eu vou deixar aqui abaixo, vou deixar todas as informações incluindo o valor de venda. Pensem aí em uma peça muito linda, principalmente pra quem gosta de tons únicos, né? Ele na cor cru com certeza é sucesso, mas também dá pra dar um charme colorido aí. Eu vou passar pra vocês todos os detalhes. Tem diquinha maravilhosa aqui que faz tempo que eu não trago, que é referente às agulhas na mesma pecinha. Então, gente, já vão se inscrevendo aqui, deixa o like que é bem importante e bora lá para o vídeo de hoje. Olá, meninas e meninos! Sejam todos bem-vindos ao meu canal, meu nome é Eric. Desde já, eu quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui comigo. Se você tá chegando agora, esse é o primeiro vídeo aqui no canal, convido você a estar se inscrevendo aqui abaixo. Na frente tem um sininho de notificações clicando, aparecem três opções. Escolha a opção modo todas, tá? Isso você faz apenas uma única vez. Mas para o YouTube realmente entender que você quer receber os meus vídeos sempre que eu postar vídeos novos, a notificação, deixa o joinha que é muito importante. Já deixa aí agora, clica aí. Se chegar no meio do vídeo ou no final você não gostar do conteúdo, deixa o dislike, mas já deixa logo o joinha, porque corre o risco de chegar no final, você gostar do conteúdo e sair sem avaliar. E, gente, é muito importante mesmo, não só nos meus vídeos, mas em todos os vídeos que vocês entram, assistam, já deixa o like aí que é muito importante, tá? Vou deixar a videoaula dessa peça, vou mostrar aqui o que eu errei, vou falar que produção que é essa, tá? E deixar duas opções aí, qual das duas opções vocês comprariam se fosse vocês, tá? Tem indicação também de uma membra maravilhosa aqui do canal que eu vou mostrar certinho pra vocês. Então, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, essa peça específica ainda não tem lá na minha loja da Shopee, mas eu vou deixar o link da minha loja na Shopee, mas caso você queira esse modelinho, me chama lá no chat e fala, Érika, eu gostei daquele modelinho retangular, posso comprar por aqui, que aí eu envio um outro link e você vê se compensa. Caso contrário, você pode me chamar lá pelo Instagram também, que eu trabalho com super frete e o valor tá super em conta. Então, às vezes compensa mais comprar pela minha mão do que pela Shopee, já que o frete sai bem baratinho e aí eu não preciso acrescentar as taxinhas da Shopee, tá? Mas se você quiser confeccionar a videoaula, tá aqui abaixo. Vou mostrar pra vocês, gente, esse daqui eu ainda não coloquei etiqueta, mas eu vou deixar os contatos da Já Etiquetas Personalizada aqui na tela. E lá na Já Etiquetas Personalizada, vocês encontram uma infinidade de modelos, cores diferentes de materiais em etiquetas, tanto sintéticas como as de cetim também. Tem fita de cetim personalizada, contínua, tem cartões de visita, tem essas caixinhas organizadoras aqui, que são super resistentes, o que eu gostei muito é que o cartão deles de visita, eles escrevem do lado frente e verso, né? Como dizem aqui, é o verso do meu cartão do jeitinho que eu queria e eu amei o resultado. Quanto mais vocês compram, gente, mais barato fica, tá? Então, entre em contato com eles, fala, eu vi lá no canal da Erika que vocês estarão me ajudando muito. Gostaria de saber se tem alguma promoção em ativa, quanto que tá saindo as etiquetas, porque 50 unidades é um valor, se você adquirir 100 unidades, já cai um pouquinho o preço unitário, tem acima de 250, então, gente, sem falar que, por exemplo, nessa peça que eu vou mostrar hoje, se você não é uma crocheteira, é quase reconhecível conhecer onde é o direito e onde é o avesso, já que é uma peça vai e vem, tá? Então, etiqueta, por exemplo, nessa peça aqui é fundamental, sem falar que deixa o nosso trabalho aí bem mais personalizado, né? Mais profissional aí, então, vale super a pena, entre em contato com eles pelo WhatsApp, Júnior e Andréia, e aqui, gente, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, eu deixo o Instagram deles pra vocês darem uma olhada nos modelinhos lá, E se você usa etiqueta da Já Etiquetas, marca eles nas suas peças lá no Instagram, que vai lá pro feed deles também, lá pra página do Instagram deles, e aí, mais pessoas estarão conhecendo o seu trabalho. E agora, pessoal, coloquei o celular aqui pra conversar um pouquinho melhor com vocês, mas eu já vou falar quem que é a membro indicada de hoje, tá? Tem a opção seja membro aqui abaixo, caso você queira fazer parte aí do nosso grupo de membros, é só você clicar aí, tem indicação dos canais nos vídeos, tá? Tem homenagem de tapetes, várias videoaulas aí, vários nomes, né, já escolhidos, só tá faltando eu gravar, e a nossa família lá tem o grupo de WhatsApp dos membros, tá? Então, clicando aqui no seja membro, tem algumas opções, você pode cancelar aí a sua assinatura, quando você desejar, e você vai fazer parte, caso queira, né, nem todas as membros aqui do canal estão no nosso grupo de WhatsApp, mas você fará parte do grupo de WhatsApp lá do seja membro, ok? E, gente, ontem, no dia 12, começou o desafio do mês, então tem três desafios lá, pecinhas assim pra gente fazer videoaulas, né, rodar aí pra ajudar as artesãs nas horas também, e divulgação das peças, em breve eu vou fazer as duas pecinhas que eu escolhi, e lembrando também, gente, que em setembro nós teremos o nosso sorteio das membras ativas aqui do canal, eu falo membra, gente, porque não tem nenhum homem lá, são só membras mesmo crocheteiras, tá? Mesmo que o português seja falado errado, eu, Érica, falo desse modo, tá? Já falei aí em outros vídeos antes, então eu vou deixar a fotinha do canal dela, gente, ela não posta muitos vídeos, na verdade, ela posta mais shorts, então eu vou deixar uns shorts dela aqui, deixa o comentário lá, vim pela Érica, ou se você não quiser escrever Érica, deixa o coração vermelho, eu vou começar a fazer isso pra não atrapalhar vocês, deixa o coração vermelho e a florzinha rosa, que as minhas membras aqui vão saber que é a marquinha da Érica aí, que de quando eu abrir o canal, eu deixo esse tipo de comentário em quase todos os vídeos que eu assisto, tá? É claro que muitos não dá pra comentar, mas deixa o coração vermelho e a florzinha rosa. É a Patrícia Souza Crochê. A Patrícia também tá lá no nosso grupo, gente, ela crocheta muito. E esse shorts aí em especial que eu escolhi, que é o vídeo que tá aqui abaixo, clica nele, é bem curtinho, tem várias inspirações de cores lá, muito crochê mesmo pra um vídeo tão curtinho. Quem sabe a gente não acaba incentivando ela a gravar as produções, tá? Então, Patrícia Souza Crochê, no momento que eu estou gravando esse vídeo, gente, ela está com 128 inscritos. Eu vou lá ver depois quantos inscritos a gente conseguiu aumentar, tá, gente? Clica aí o primeiro link rapidinho, vocês fazem isso, ajudarão ela e ajudarão eu também, tá? Pessoal, peguei aqui um cone de um quilo, tá? É um tapetinho retangular, eu mostrei algumas opções de modelo pra essa cliente e ela falou que eu poderia escolher, então eu mostrei esse daqui, ela amou. Esse daqui, gente, é um tom de café com leite, só que ele é do mais claro, tá? Esse lote aqui, ele veio mais claro. Era um cone de um quilo, então acabou indo mais do que eu esperava nessa peça, mas vocês vão ver que ela ficou lindíssima. Como vocês podem ver, gente, essa daqui eu vou finalizar, enquanto eu edito o vídeo aqui, ele sobra pro canal, eu vou finalizar essa peça aqui, ela está em andamento, mas eu não tava muito ansiosa, não queria deixar o canal sem vídeo e trouxe a peça pronta, porque eu tenho certeza que vocês vão amar aí da mesma forma. E depois eu falo sortinha referente às agulhas, que lá na videoaula eu já passei essa dica pra vocês. Gente, olha só, que coisa mais linda. Muitos aqui já conhecem quem é Érica Raiz, mas olha só. Quem gosta aí de crochê filé, gente, depois eu pego o celular na mão pra vocês tirarem um print um pouquinho melhor. Então, gente, olha só. Esse tapetinho aqui faz mais de dois anos que tem videoaula aqui no meu canal, olha que lindo. Não sei se vai dar pra pegar bem ele, gente, mas em breve eu vou deixar a fotinha dele e o vídeo lá no Instagram, porque a mesa é clara e ele também, né? Mas, enfim. Olha que lindo, gente. Ele é todo desenhado. Érica, o que você errou? Gente, aqui nesse desenho do meio era pra ter um buraquinho, tá? Deixa eu pegar ali na mão pra mostrar pra vocês. Olha só. O desenho dele aqui, olha o que eu falo, gente, que cor mais linda. É que na mesa não dá esse destaque. Como o outro não tá pronto, eu não pude. Gente, eu tenho certeza que muita gente, quando eu mostro esse modelo aqui, apesar que faz tempo que eu não faço, gente, quando eu mostro muitas inscritas, fala, Érica, eu tirei o print. Então, dá pra tirar, quem faz aí crochê, dá pra tirar o print aqui desse desenho e fazer. Não tem o gráfico, tá, gente? Era uma revista bem antiga. Lá na videoaula até eu deixei tudo certinho. E olha só que lindo. E vocês notaram aqui, ó. Aqui já vou falar logo a dica das agulhas. Olha só. O crochê, ele fica retinho, retinho, de uma ponta a outra. Então, a primeira carreira, eu fiz aqui, gente, na agulha 4,5, como na videoaula. Então, a primeira carreira, eu fiz com uma agulha maior. E aí, eu iniciei o tapete com a agulha número 4, tá? Por quê, gente? Porque esse modelinho aqui, no meu ponto, ele é meio estreito. Então, eu fiz com uma agulha 4, pra ele ficar um pouquinho maior. O biquinho dele é bem simples, tá? É apenas duas carreirinhas. Fiz pequena modificação do bico. E, gente, olha, ele chegou a quase a 48, tá? E aí, se os pontos não ficaram tão juntinhos assim, assim que lavar, eles incham e ficam aí bem melhores, tá? O comprimento dele, gente, deixa eu ver que ele ficou bem compridinho. O comprimento dele, de uma ponta até a outra, ficou com 77 centímetros. Por quê? Porque, gente, ele tem os motivos. Eu vou explicar pra vocês assim, pra ele ficar mais bonito de se ver. Ele tem esses motivos aqui. Então, eu comecei o tapete nessa partinha aqui, e tenho que finalizar ele nessa parte também. Então, se eu fizesse com um motivo desse a menos, ele ia ficar em torno de 65 centímetros, mais ou menos. Então, eu tive que fazer um motivo desse a mais, por isso que ele chegou aí a 77 centímetros, certo? Qual que é a diferença, gente? Aqui no meio da videoaula, né? Bem nessa partinha aqui, ele teria um buraquinho. E aí, mesmo eu seguindo a minha própria videoaula, eu não sei o que que eu aprontei, que eu fechei esse centro aqui, todos os buraquinhos. Senão, ele teria ficado até um pouco mais econômico. E falando em econômico, vamos ver o quanto que ele ficou pesando? Lembrando que, apesar de ser fio número 6, ele é retangular, ou seja, vai bem mais fio do que o barbante oval, e ele ficou com 77 centímetros. Gente, 368 gramas. Confesso que a hora que eu vi o cone diminuindo, eu fiquei até com medo de não dar pra fazer os dois, mas deu, e olha só, gente, o caimento dele. Eu vou deixar a videoaula aí abaixo, tá, gente? Esse daqui é o nosso tapete novembro, tá? Tapete retangular novembro. Ele ficou assim meio esquecidinho, porque eu acho que eu não soube fazer a capa do vídeo dele. Eu gravei ele por ser mês de novembro, eu gravei ele num azul clarinho, e fiz o bico colorido, gente. Então, vocês podem fazer aqui de uma cor, e em volta ao biquinho de outra cor. Por exemplo, bege com marrom escuro, cru com bege, cru com vermelho, cru com azul, enfim, tá? Usar aí a criatividade. No caso aqui, ela queria o tapete de cor única. O que vocês acharam? Ficou excelente, gente, pra portas. É, tapete pra pôr do lado da cama. Ficou lindíssimo mesmo. O que vocês acharam? Valor de venda, gente. Quarenta reais a unidade. De repente, aqui, até dá pra vender o parzinho a setenta reais, tá? Ela pediu, gente, esse tapete aqui. E, gente, eu vou falar uma realidade pra vocês. Eu assistindo a minha própria videoaula, não sei como que vocês me aguentam me falando. Gente do céu! Eu vou regravar essa videoaula aqui, tá? Porque ela não deu tanta visualização, assim, como eu disse, eu pequei na cor da videoaula, eu pequei na foto de capa dele, já que ele é um modelo bonito. E o jeito, o que me salva lá naquele vídeo, são as unhas, gente. Eu tava com unha de fibra de vidro azul, tava linda. Porém, eu dei umas gaguejadas, falei coisa que não precisava, enfim. Eu vou regravar essa videoaula aqui. E com a adaptação que eu fiz aqui no bico, eu acho que vai ficar bem melhor. O que vocês acham? Vocês acham que vai ser sucesso? Eu tenho certeza, gente, que vai ser sucesso quem fizer esse tapete aqui. E a dona dele, gente, comprou aquele lá. E esse daqui que eu já mostrei pra vocês essa semana. Gente, esse tapete aqui, ele tá sendo muito abençoado, abençoado demais. E eu vou gravar, tá? Semana que vem aí, eu já consigo trazer as outras videoaulas. E, gente, a Lu, ela acertou em cheio esse bico. Tô muito grata a todos os comentários de vocês que estão deixando aqui no meu vídeo, né? Que eu acertei mesmo. A Lu fez esse bico aqui, ela desenvolveu esse bico em homenagem a mim. Tá? Esse daqui é o bico Érica da crochê da Lu, tá? Lúcia Batata aí. E sim, gente, eu vou trazer esse bico aqui em várias outras pecinhas, já que o bico é tão famoso, tão lindo aí, tá chamando tanta atenção. Logo, logo, vai ter vários canais aqui com videoaulas desse bico. E nada mais justo do que eu gravar, já que eu pedi aí a autorização da dona dele, né? Da Lúcia. Então, gente, mas, até ela é muito boa, né, gente? A Lu é generosa demais, vamos dizer assim. Ela até falou pra mim não falar na videoaula dela, só que eu acho que sim, gente. A gente, quando grava uma peça que você vê da onde saiu, dá os créditos que é bonito, tá? Eu não tô acompanhando vários canais mais na plataforma, mas eu sei que quando a gente faz, assim, uma peça, a gente tem que falar quem que é a criadora e no caso aqui é a Lúcia. Ela criou o bico e quem, de repente, não conhece a Lúcia aí é a criadora do bico coroa que foi aí muito mais de 10, 20 canais aí fizeram um bico coroa. Então, sim, gente, esse bico aqui ele vai reinar um pouquinho por aqui no canal da Eric vai vir várias peças de vários modelinhos com ele, tá? E eu espero que vocês me acompanhem aí. Vai vir muito essas inspirações aí de cores. Trabalho, gente, com flores, sim, tá? Com tulipas, com peludinhos, tem encomenda grande que tá pra chegar aqui com vocês. Esse daqui, gente, é o vídeo anterior porque essa pecinha aqui é a que vai para essa cliente, tá? Então, eu só vou finalizar essa peça aqui. Esse daqui, pra quem perdeu, gente, é tapete oval, faça e venda, tá? Vou deixar o link aqui abaixo. E pra quem quiser já adquirir esse suplase aqui feitos por mim já tem o anúncio dele lá na Shopee, gente. Eu coloquei valor promocional pra ver se eu começo a ter saída dele, tá? Eu cadastrei lá quatro cores, mas se você desejar outra cor, eu vou deixar o link aí abaixo. Se você desejar outra cor, é só me chamar por lá. Gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se chegaram até aqui o final, não se inscreveram ainda, peço por favor que se inscrevam e deixem o like. Agora sim, gente, até o vídeo de amanhã e vamos sair um pouquinho aqui dos tons de marrom e de bege no vídeo de amanhã. Espero vocês aqui na parte da tarde. Agora sim, gente, beijão, fiquem todos com Deus. e vamos lá. Tchau.